Hello everybody, how are you? Hoje eu irei falar de um assunto que eu falei aqui no canal há uns 15 dias e eu volto para dar a minha opinião nos 30 dias do hidratante cogumelo e hoje eu irei falar da cápsula cogumelo, o que que eu achei? Hoje eu irei almoçar que eu usei ele quase o todo, ainda falta um restinho, acho que hoje eu acabo ele hoje à noite e eu estou usando a cápsula também. Nesse meio tempo que eu fiz aquela resenha, eu dei uma parada de 10 dias com a cápsula que eu queria ver gente, o que que se eu tomasse a cápsula, é só esse hidratante, o que que ia acontecer de ser com a minha pele. Então, o que que eu reparei? Nesses 10 dias que eu não usei a cápsula e somente o hidratante, eu reparei que a minha pele que era mista, ela ficou seca, muito seca, mas seca deu a achar que eu tinha mais de 60 anos, anos, onde eu nunca tinha visto uma ruga e a minha pele é tão envelhecida como eu vi. Gente, o susto foi tão grande grande que eu até esqueci, que eu até esqueci de tirar foto para o canal e para o blog também. E eu assim, aí eu falei, meu Deus, meu Deus, mas a minha pele, algumas partes estava até desacamando um pouco e outra coisa que eu reparei é a secura da minha pele. Eu me envia mais de 60 anos, que ela estava muito, muito, mas muito seca mesmo, entendeu? Muito seca. E aí eu me vi, e eu falei, meu Deus, e agora eu faço o que? Hoje eu usei e a minha pele está seca. Foi e dormi. Hoje eu pensei, nessa hora que eu dormi, eu pensei, o que que eu tenho aqui em casa de amanhã eu posso usar para tirar esse aspecto, a minha pele envelhecida, a minha pele seca. E aí eu parei com ele durante um dia. E usei esse creme rosa mosqueta da abelha rainha. Gente, a minha pele estava ultra super mega seca. E esse creme, esse creme, ele hidratou a minha pele em 24 horas. Ele tirou o aspecto envelhecido e hidratou a minha pele em 24 horas 100%. Aí eu fiz o seguinte, né? Eu usei esse hidratante, mas intercalando com o creme rosa mosqueta, entendeu? E usei a cápsula. O que que eu achei? Quando usa-se a cápsula e o hidratante, esse aspecto de envelhecido não ocorre. Que ele, gente, é um conjunto. Então, é para ele dar o efeito esperado de 100% hidratação, com rugas, envelhecimento, com a cápsula. O que que eu reparei usando a cápsula em 30 dias? A minha unha ficou muito forte, entendeu? Em relação ao meu cabelo, eu ainda não vi, né? Ele é muito forte, né? Ele é muito forte, o meu cabelo. Que eu hidrato, que eu cuido e tudo. Mas em relação às minhas unhas, ela ficou forte. Outra coisa é as rugas. Ela, a cápsula é co-hidratante, ela elimina as rugas muito rápido. E a pele é outra. Usando a cápsula em creme. Nunca, gente, usa-se um ou outro. Uma amiga minha, hoje, ela perguntou, mas, Karina, e se eu comprar somente a cápsula? Eu falei, irá ocorrer a mesma coisa que ocorreu comigo no creme. Ela é, que a cápsula também, gente, é um conjunto, é um kit que vocês têm que comprar. Se vocês usarem somente um, não irá ocorrer. É por isso que a marca, a abelha rainha, isso é a minha opinião. Não é a opinião deles. Eu não conheço a opinião deles, entendeu? Mas eu creio que a marca, ela lançou os dois juntos, que é para ser usado os dois juntos. Que um é o complemento do outro, entendeu? Quem a compra somente a cápsula, não irá ver tanta a diferença quanto a pessoa que compra o kit, entendeu? Para mim, ao meu ver, eu quero ser muito franca hoje. O Nu é nessa minha resenha, a qual eu aço em todas as minhas resenhas. O baba, o de caracol, eu ainda volto nele ainda, gente. Ele é um hidratante que ele não precisa de cápsula. Ele é um hidratante que ele faz milagres na nossa pele, usando duas vezes por dia e de duas em duas horas, efeito solar. Eu ainda acho que com esses 30 dias, pelo que ocorreu comigo, eu ainda fico com baba de caracol. Ao meu ver, entendeu? Que ele é muito mais barato, muito mais em conta. E outra coisa, se vocês quiserem comprar o acocomelo, é o kit. Já o baba, o de caracol, é só um, ou rugas e o ticatriz, e paraíquim, tem mancha. É o dois, é o clareador, e os rugas e ticatriz. Outra coisa, aposto que é o que vocês perguntaram. Mas, Karina, por que você não usou o baba, o de caracol, e usou o creme, o clareador para marcas? Óleo de rosa, mosquita. Óleo não, creme de rosa, mosquita solar. O por que, que o meu baba, o meu, o de uso pessoal, acabou, ouve, eu, 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 o tenho uns para venda. E esses para venda, eu não tiro. E as minhas amadas, o do blog, que são as minhas, leitoras, ai, tá gostando, gente, sorry. Do blog, elas me pediram, né, Karina, eu sempre falo do óleo de rosa, a mosquita, e o creme é a mesma coisa? É, 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 faz pra gente essa resenha, então eu comprei esse creme, é para eu, é fazer a, 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 a resenha é para o blog. Bom, é que as minhas, eleitoras, pediram muito. Ou, já que as minhas, eleitoras pediram, irá entrar no blog, ir aqui, ou daqui, a 30 dias. Que, eu agora que esse acabou, eu irei usar esse aqui. Durante, os 30 dias. Então é isso, foi longo essa explicação, tinha que ser longa essa resenha, sorry, eu queria muito gente, que como eu tenho várias, eu leio o Toros no meu blog, eu queria muito, eu tenho muitas, eu leio o Toros aqui, ou também o canal, eu queria que vocês participassem do meu canal, o curtindo, se inscrevendo, né, utilhando para suas redes de amigos, é porque eu quero que esse canal também, ele cresça, a mesma coisa que o meu blog, ele é um blog grande, né, que hoje ou amanhã, mais ou menos, eu acho que ele completa 824 mil views, e eu quero isso, mais 1227 seguidores no blog, obrigada, a cada dia, a cada mês, a cada etapa do blog, eu fico muito feliz, então eu, eu, a mesma coisa, o do blog, eu, eu quero também esse aqui no YouTube, então, curtem esse vídeo, se inscrevam no meu canal, comenta que eu curto tudo e ressapondo o todo mundo, e a hora que eu não, ressapondo, eu, o, 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 o deixo meu, eu amei, então é isso, beijos, 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 até mais, o, 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 tchau, tchau.